E salve, 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 né? Todos aí do meu canal, minha galera, Nirvana Tag, né, minha galera? Antes de começar o vídeo, minha galera, eu quero agradecer demais aos novos, né, inscritos, né, que estão caindo de paraquedas, estão me mandando mensagem lá no meu direct, né, falando que gostou do meu canal por tal vídeo, gostou do meu canal pela live, gostou do meu canal pelos vlogs. Muito obrigado de coração, né, a todo mundo que tá indo lá no meu insta mandar mensagem, né, falando do meu canal. Eu fico muito agradecido a cada um de vocês, que Deus abençoe aí gravidamente, né, a vida de cada um de vocês, não só de vocês, como de toda a sua família, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês aí, que cai no meu canal, ficam, gostam da minha humildade, gostam do meu canal. Muito obrigado de coração, né, eu sou grato a cada um de vocês, beleza? E no vídeo de hoje eu vou responder aqui uma pergunta, minha galera, há muita gente que tá me perguntando qual o gravador que eu tô usando atualmente pra gravar. Eu uso, minha galera, vários tipos de gravador. No meu celular tem o câmera record, o Mobizen, do record, AVG, eu gravo vários, vários, eu uso vários gravadores, porque às vezes tem um que dá um bug, tem um que trava, tem um que para a gravação e tal, mas atualmente assim, né, o que eu mais tô usando, né, de cartaz é esse aqui, ó, minha galera, câmera F-Life, onde vocês estão vendo essa bolinha aqui, que eu não sei se tá dando pra vocês verem aqui, ó, no chão, ó, transparente, ó, vou clicar, tá vendo? É o câmera F-Life, então o gravador que eu tô usando, né, atualmente, minha galera, é esse aqui que parece essa bolinha, tá vendo? Então é esse gravador que eu tô usando, ele tem tanto como você gravar, como você fazer live através dele, ele é muito bom também pra live, só que às vezes ele deixa um pouco a desejar, às vezes a live para, trava, às vezes o áudio fica ruim, entendeu? Então, às vezes ele é bom pra live, depois eu vou tentar fazer uma live aí com ele, pra ver, né, qual vai ser o desempenho dele, mas o som, o áudio, ele é muito legal, tem como você regular o áudio, mutar, privar, é muito legal. Então, eu recebi umas mensagens aí de alguns rapazes que gostam de fazer live de Free Fire, essas paradas, e me perguntou qual é o gravador que eu tô usando atualmente, é esse aí, beleza, minha galera? Então é isso aí, então vamos lá, né, e outra pergunta aí, né, que é a segunda pergunta que estão me fazendo, é se eu faço live pelo PC ou pelo celular, eu faço pelo celular, tá, minha galera? O celular que eu tô usando é o A11, acho que é o A11 da Samsung, né, porque o meu Xiaomi, infelizmente, quebrou, né, também o Xiaomi é espetáculo pra fazer live, a tela e tal, né, eu pretendo ver quanto é o conserto da tela, né, que a tela dele, infelizmente, caiu e quebrou, né, e aí eu tô nessa luta, mas todas as lives que eu tô fazendo aí, né, de 4 horas, 5 horas, 3 horas, 2 horas de live, é tudo pelo celular, ok, minha galera? O celular esquenta, buga, fecha, mas a gente tá aí, cai, levanta, cai, levanta e vai, ok? E, como mostra na descrição, né, minha galera, eu vou tá avaliando aqui alguns perfis, né, minha galera, que me chamaram a atenção, né, alguns perfis aqui bem bacanas, separei 10 perfis de amigos, né, que eu já adicionei aqui, né, de colega, de amigo, de pessoas, assim, que eu saí adicionando, e eu vou tá aqui avaliando esses perfis com vocês, né, que me chamaram a atenção, eu sempre avalio perfis, que é uma coisa que eu mais gosto, né, minha galera, quando eu tô em live, quando eu tô em algum lugar dando um rolezinho, então eu tenho uma admiração muito grande pelos avatares das pessoas, tanto masculino como feminino, então o que me chama a atenção, eu sempre tô dando aquele coraçãozinho, aquele like, eu gosto muito, quando a pessoa se empenha em arrumar o seu personagem, né, cada um tem uma característica. E vamos ver aqui, né, minha galera, o perfis que eu separei, né, eu separei esses que tá com o coraçãozinho, então são separados, beleza? Vamos ver esse primeiro aqui, eu vou chamar ela de C, né, Baby, né, o último sobrenome, e muita gente vai me perguntar o que é que me chamou a atenção aqui no perfil dela, né, o que mais chamou a atenção aqui no perfil dela, você vê que eu ainda não avaliei o dela, os que eu já avaliei já tá com o coraçãozinho, o que me chamou a atenção, minha galera, é que ela tá usando, né, aquela paradinha, não sei se é uma pose, né, é tipo pedindo, assim, ajuda, né, no chão, gostei demais aqui da performance do avatar dela, né, com esses balão, com essa roupa, né, gostei demais, o que me chamou a atenção também foi a caveirinha, gostei muito aqui do perfil dela, minha galera, eu já vou deixar um likezinho aqui pra ela, ela é de bastante amigos, né, tem 236 amigos, é uma jogadora aí que joga há um ano a Walking Life, tem 10k de visita, e me chamou a atenção muito legal, foi essa ação que ela tá usando aí, e a caveirinha, né, que eu acho essa caveirinha muito top, né, muito top, top, top mesmo, e a foto de perfil também que eu gostei demais, viu, parabéns aí pelo seu perfil aí, show de bola, nota 10 aí, viu, top, 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 né, que foi o primeiro aí perfil que me chamou a atenção, beleza, minha galera, e agora, né, minha galera, vamos aqui pro segundo perfil, que eu achei interessante, e me chamou a atenção, foi o da Dandara, a Dandara também eu ainda não curti, né, eu tinha, eu acho que eu adicionei ela não sei quando, mas não curti, ela tem um Insta ali embaixo, gostei, o que mais me chamou a atenção, minha galera, que vocês vão me perguntar no perfil dela, foi o estilo da roupa, né, a roupa dela toda em black, combinando com a asa, a cor da pele, as tatuagens, foi o que mais me chamou a atenção, né, o cabelo cinza, né, com preto, gostei muito da arrumação da personagem dela, né, tá muito linda, linda, linda mesmo, gostei muito, né, hashtag namorando, ela é de bastante amigos, joga nove meses o avaquinho, o passatempo dela é viagem, viu, gostei, gostei demais, 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 tá usando a Insigma, né, ali, da Harmonia, né, número um, e o que me chamou a atenção aqui, foi o estilo de look que ela tá usando, beleza, topzera aí, nota 10 aí pra você também, então vamos aqui, né, minha galera, pro próximo, o próximo é a Marcela, né, minha galera, vamos aqui pra Marcela, 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 o que me chamou a atenção também nela, com toda certeza, beleza, foi o plano de fundo que ela tá usando ali, ó, Chiara, que eu achei um plano de fundo top, né, que é aquela parada do modelo, a caveirinha também, me chamou a atenção, e a roupa dela e o avatar, olha o rostinho do avatar dela, minha galera, não sei se tá dando pra vocês verem, mas o rosto tá muito bem montadinho, fininho, o olho, a boca, linda, gostei demais desse traje socialzinho que ela tá usando, o sapato tá muito linda, a asa, né, eu achei nota 10 aqui pra esse look dela, vou deixar o likezinho aqui, ela joga um ano aí de bastante amigos, a Marcela tá usando ali a Insigma, né, das rosas, chá das rosas, topzera aí, nota 10 aí pro seu perfil, beleza, e vamos aqui, né, minha galera, pro próximo, o próximo é do meu amigo Gonçalo, uma pessoa que sempre tá aí na minha live, vem um dos moderadores, né, o Gonçalo Ferreire, Ferreire, né, ele é lá de Portugal, né, hashtag solteiro, né, o que me chamou mais atenção aqui no Gonçalo, que muita gente vai me perguntar, que eu já falei, sim, live, foi elefantinho, eu acho esse elefantinho muito lindo, e ele tá usando aqui as roupas novas, né, que o Avaquim lançou aí, né, minha galera, nessa sexta-feira 13, né, que foi ontem, não sei o dia que você tá vendo esse vídeo, mas ele foi lançado sexta-feira 13, né, essas roupas aí, ele tá bem estiloso, sempre estiloso, né, ele sempre tá usando as roupas novas, sempre tá produzido, gostei muito da performance dele, principalmente quem me chamou atenção foi o elefantinho, gostei muito ali, tá usando a Insigma, né, da Harmonia do número 2, show de bola aí, Gonçalo, tamo junto aí, meu brother, nota 10 aí, por seu perfil e por sua performance aí no perfil, beleza? E o outro perfil aqui, minha galera, que me chamou a atenção é esse aqui, né, da Beckham, eu não sei esse nome direito, mas o que me chamou a atenção aqui foi que ela tá aqui, ó, no ritmo aqui, né, eu acho que foi de sexta-feira 13, não sei, mas ela tá bem produzida, gostei muito dessa roupa dela, do detalhe ali da maquiagem, né, que ela fez ali, ó, na boca, aquela parada toda, adorei essa roupinha dela, ó, a roupinha dela muito fofinha, né, gostei muito, foi o que mais me chamou a atenção foi a roupa, o decote, tudo tá muito linda, né, ela joga há dois anos, né, o passatempo dela é filme, a foto de perfil tá preta, gostei muito, e tá usando a Insigma ali, né, que é bi, né, eu não sei essa Insigma direito, deixa eu ver aqui, minha galera, pra gente não falar errado, né, tem umas que eu já sei, mas tem outras que eu me perco um pouco, essas Insigma aí é bi, ok, nota 10 aí pra você, viu, adorei, agora vamos ver aqui, minha galera, o próximo perfil, o próximo perfil é esse aqui, ó, eu vou botar o JP, né, que é o, JP não, o Jorge, né, eu acho que ele é meu amigo, que eu não sei se é o Remix Game, eu não sei, né, porque a maioria das pessoas trocou os nomes, né, minha galera, aí já viu, né, eu tava com 200, quase 200 amigos na lista, só que eu tive que fazer uma limpa, porque tinha muita gente que nem tava jogando mais, conta já de 3 meses, 4 meses, né, desativadas, eu tive que fazer uma limpa, às vezes eu faço essa limpa, né, pra tirar pessoas que param de jogar, né, então ele botou ali, Pathy, meu amor, fez uma declaração, tá estiloso, que me chamou atenção foi o papel de parede aí do Infinity e a roupa dele, né, a roupa dele tá bem casuosinha, gostei muito da brusa com óculos ali, uma calçadinha, amei o mascote, esse mascote é muito fofo, né, Jorge, tá muito 10 aí, você nota 10 aí por sua performance no seu perfil, meu brother, né, ele joga há 2 anos aí, o passatempo dele, o Avaquim, beleza, tamo junto aí e é nóis, agora vamos aqui pra próximo, né, look, vamos ver esse aqui, é Loki, né, é assim que fala, é uma menina, né, o que me chamou atenção aqui no perfil dela, minha galera, adivinha o que foi, que me chamou atenção aqui nesse perfil, que me chamou atenção nela, minha galera, com toda certeza foi a roupa, né, eu adoro black, adoro preto, né, ela tá toda de preta, gostei muito dessa roupa dela, gostei em segundo lugar também da dança que ela botou aí no perfil, uma dança bem legal, gostei demais do pack dela, né, que é o mascotezinho, onde ela botou ali, bom dia, né, bom dia também pra você, amei o perfil dela, com essa dança estilosa, a roupa dela chamou bastante atenção, tá linda, 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 amei, né, ela joga há dois anos, passatempo dela é videogame, joga 4K, tá usando a Sigma ali de Pi, topzera demais aí pra você, viu, Luke, nota 10 aí, tá bem estilosa, parabéns, e vamos aqui agora pro, pra esse aqui, amei, galera, esse aqui também eu gostei demais, megan, acho que é assim que falo, eu ainda não avaliei, deixa aqui já o coraçãozinho, ela joga há três anos, muita gente vai dizer, o que é que te chamou atenção aí nesse perfil, né, me chamou atenção, minha galera, sem via, sem dúvida, foi a roupa dela, esse estilo aqui, ó, combinando, né, com a parada ali do plano de fundo da U Buticário, eu não sei se vocês lembram, né, mas teve um evento aí do Buticário, onde você todo dia entrava, né, pegava prêmios, ganhou, poxa, esse evento foi top, onde deu várias ações, poses, né, deu aquelas paradas pra segurar na mão, que é o álcool em gel, o Buticário veio com tudo aqui, né, nesse evento eu amei, onde deu esse plano de fundo aí, ó, que é belíssimo, né, topzera, então o que me chamou atenção nela foi essa roupa, combinando, né, com o plano de fundo da Buticário, amei, gostei do mascotezinho dela, parabéns pra você, belo, o passatempo dela é cantar, 6k de visita, né, 900 e poucos amigos, e é isso aí, adorei, viu, nota 10 aí pra você, tamo junto, e é isso. E vamos agora, né, minha galera, pra mais um penúltimo, né, fofa, vamos aqui, ó, vocês vão avaliar comigo aqui, ó, fofa e linda, eu amei aqui a foto dela de perfil, tem gente que tem uma criatividade assim pra bater a foto, tirar, gostei demais, 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 né, do perfil dela, amei o que me chamou atenção nela aqui, minha galera, foi o estilo dela, o estilo da roupa, o plano de fundo, muita coisa aqui nela me chamou atenção, achei muito top, ela tá com aquele estilo de, eu esqueci, é uma personagem de um videogame, Lara Crossfox, eu acho que é isso que fala, né, tá tipo naquela pegada daquele estilo, eu gostei, amei essa tatuagem ali no busto, né, gostei, gostei da maquiagem que ela fez no olho, né, tá bem estilosa, gostei, tá de parabéns, então me chamou muita atenção aqui o seu perfil, beleza, principalmente o plano de fundo que eu achei top, 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 nota 10 aí pra você, hashtag aí lovealice, joga um ano e o passatempo dela aí é pintura, nota 10 aí, parabéns pra você, fofa e linda, e agora minha galera, o último perfil aqui a ser avaliado é o da estrela, né, curte aí, vai, vou curtir sim, pô, com toda certeza aí, tá curtido o seu perfil, ó minha galera, ela tá muito estilosa, sem via, sem dúvida, ela combinou tudo, o que mais me chamou atenção foi o jogo de combinação, combinou o plano de fundo, né, que é atrás dela, combinou a roupa dela, né, que tá toda no black aí com branco, combinou o mascotezinho, que é o animalzinho dela fofo, que é o gato, né, que é aquele gatinho do Egito, tá toda linda, gostei demais desse cabelo, muito fofo esse estilo de cabelo, né, adorei o rostinho dela, né, tá um rostinho assim bem topzera demais, da tatuagem ali no peito, nas pernas, tá linda, 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 belíssima, o que mais me chamou atenção foi o jogo de combinação de preto, né, eu achei top, e a foto de perfil também tá belíssima, viu, nota 10 aí pro seu perfil, e é isso aí, Adorei, então, minha galera, o vídeo foi esse, mostrando aí pra vocês, né, minha galera, peraí, ainda, eu fiz uma viração aqui de tela, mostrando pra vocês aí, né, as paradas aí dos perfis onde eu amei, né, como vocês podem ver aqui, já mostrou aqui, é o 15 e pouco e 53 aí de vídeo, mas é isso, né, eu quis mostrar ali pra ver se tava gravando, então, é isso, minha galera, adorei, né, tá de parabéns a esses perfis que eu mostrei, eu sempre tô avaliando perfis em live, né, quando eu tô jogando, dos amigos e tal, e é isso, e se você tá vendo esse vídeo, quer me adicionar e não sabe como, o link do, do, da paradinha aí, do, do meu convite, minha galera, tá aí embaixo na descrição, de todo mundo me pergunta, beleza, então, é isso aí, um forte abraço aí no coração de cada um de vocês, fiquem todos na paz, e até o próximo vídeo.